Legal, e é bom a gente... Bom, duas sejam bem-vindas de novo. E é assim, eu sempre gosto de entender o papo, né, ou os papos, né, como papos inteligentes que o pessoal consegue aprender alguma coisa, né. E eu acho que quando a gente fala sobre sexualidade, sobre problemas sexuais, tem muita gente que ainda tem um pouco de receio, né, de tabu, de falar assim, poxa, deixa eu aprender isso aqui porque tá influenciando na minha vida, né. Como que vocês enxergam isso no geral? O pessoal fala assim, ah, não é putaria, não é qualquer groselha, né. É, exatamente, foi você que levantou... Quanto que isso impacta na vida das pessoas? Totalmente, né, é o quarto indicador de qualidade de vida, mundial. Então a Organização Mundial de Saúde diz que nós temos que nos preocupar com os quatro pilares. Tá, já manda pra gente, é porque eu já não sei, tá. Tá, trabalho, lazer, tá, sexo, olha aqui, ó, vamos lá, trabalho, lazer, sexo faz parte, tá, e família. Então você tem que ter alguém com quem você se relaciona e goste, né, com quem você queira voltar pra casa e estabelecer um vínculo afetivo, emocional, alguma coisa que te faça bem, né. Lazer, aquela coisa gostosa de ter um lazer, alguma coisa que tu escolheu como... Como você gosta do lazer, ah, eu gosto de ir pro barco, eu gosto de caminhar, eu gosto de jogar, eu gosto de fazer... Tá bom, é teu lazer, né. E sexo? Então você tem que estar com os quatro pilares equilibrados. Então sexo hoje é saúde sexual. E eu fazia isso há 40 anos atrás, falando de sexualidade, todo mundo dizia, vai falar de sexo é putaria, né. Exato, porque 40 anos atrás, né. Primeira coisa que vinha era aquela coisa de que sexo não era saúde, né. E a partir do momento que a gente tinha, passei a ter esse projeto de qualidade de vida e saúde sexual, né, passou, a gente começou a falar de sexualidade nas empresas, em tudo quanto é lugar, né, fazendo palestra. E hoje a gente sabe que é o quarto indicador. Então é o que, é o pilar pro homem, Tiago. É o pilar, pra mulher também, mas pro homem principalmente, é o pilar que leva esse homem pra frente. Então com o homem que tá mal sexualmente falando, ele se relaciona... Perde o desempenho em um monte de coisa. Perde o desempenho em tudo. Trabalho, uma série de coisas. E hoje a gente sabe que sexualidade, se você tá bem sexualmente, você não adoece. Uma série de coisas, nós vamos comentar aqui, mas uma série de coisas que tá ligado diretamente à sexualidade.